Então né galera, eu meio que apertei no terminante, não mude cortar o vídeo né, eu fui só, mas tudo bem, como eu estava falando no vídeo passado, eu estou procurando cachorro, e eu acho que o cachorro fica nessa região, e eu sei também que animal fica, cê sabe né, cê sabe. Oi animalzinho, bem passo, ó chica do mecanismo, meu carinho, amor e cê sabe nossa, o cê sabe né, a conta demais, é assa, eu já acho que vocês não acreditam o Felipe Neto, falei dele de novo, por favor Felipe Neto ele conta, enfim, valm lá, aqui ó, por favor Felipe Neto, me ajuda aí com os inscritos por favor, se você viu esse vídeo, fala ass�em nesse Exércitoets, mas é isso que você mata seu Ofusão. Vamos dar o nome do meu canal para Qlua Nossa, um dos meus personagens favoritos da minha É o Qlua E... Eita, não tem uma coisa que ele ficar pegado É o Qlua, um dos meus personagens favoritos da minha O Qlua e... O Qlua e... O Qlua e o Qlua 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 Então... Eu não to preocupado com ninguém, tá gente Se tem algum canal chamado Qlua Eu juro que eu não sei de quem é Então, né Essa coisa não é a vida Vamos lá procurar Cachorro Não raposo Sabia que cachorro e raposo brincam? Cachorro não Lobo Eu não tenho raiva Alguma coisa assim do tipo Eu não sei Não sei o que eu não Eita, não me conheço A madeira Lembra que eu falei no vídeo passado? Eu peguei a madeira após essas madeiras escuras Então... Eu só peguei uma árvore até agora Só uma Pegar mais, né Estou procurando um cachorro Lobinho Eu estou procurando outra coisa também Tipo... Estou procurando uma madeira Descobrindo logo os locais com vocês Não sei o que é O que é que é que é que é legal Vou falar bem Eu já estou procurando Eu não sei o que é que é que é que é Não sei o que é que é que é que é que é Eu vou mudar o nome para Qlua O que é que é que é que é que é que é o que é que é que é Eu já vi que é que é normal O que é Qlua, né Do meme que é que é meme Que louca amando Então a verdade eu não estou Eu possuo muito robinho E aqui... Como se fosse passar tudo essasite o cara tá com uma área de dragon nossa, muito rápido essas mãos pegam muito rápido mano, não é rápido nossa, se viram, não viram gente, vocês estão ouvindo o barulho nada não, nada de mais não, não é cacorra não é um corpo vocês viram isso, vocês viram, né eu não estou falando de ouvir o play na hora, né não sei se eu vi isso eu estou ficando com medo eu vi isso daqui, ó